É dança também. O que não é ser um gogoboy? Dançar de sunga nas baladas? Jogar fogo no corpo, cuspir arame? Isso aí, cara. Isso é um dublê. Rapaziada, trouxe o Júlio aqui pra quê? Porque a gente vai ler os segredos dos meus inscritos. Eu abri a caixa de mensagens no Instagram e os caras confessaram alguns segredos. Eu quero que você comece lendo primeiro. Me dá uma xuxinha de cabelo aí. Qualquer suas ideias, Júlio. Quem tem a xuxinha de cabelo? Ah, mano, eu não tô confortável. Minha irmã. Lá em casa. Vamos lá buscar. 30 minutos de carro. Você se mudou pra onde? Pra Guarulhos? Estava ajetou morando? Onde o vento se esconde. Aqui, ó. Nossa. Não, é que eu já tava aguardando ele. Falou de vento. Eu preparo a piada, malalha. Eu sou humor. Lê o primeiro aí. Vamos lá. Não, por favor. Lê aí, lê aí que é bom. Eu já comi a mãe do meu amigo que serviu o exército comigo. Pô, imagina você ter um amigo que serviu o exército com você e ele comeu a sua mãe, mano. Mano, corta, corta. Não vai apertar. Já caguei na lata de lixo da escola e lipei com pano que passa na lousa. Mas na lousa não passa... Mas deve ser aquelas lousas tipo, que é de canetão, pá. E aí, pô? E aí quando foram limpar a lousa? Ah, eu não sei o restante, né? Encheu de bosta. O que que leva um cara a cagar no lixo da escola? Tem privada. É agora que eu fui pensar nisso. Primeiro eu pensei no pano. Já bati uma pra minha tia daquele naipe. É nóis. Daquele naipe? Esse bagulho aí parece que você tá abrindo aqueles vídeos eróticos que tem uns títulos estranhos. Malandrias.net. Bati uma pra minha tia naquele naipe. Sabe? Tá parecendo um título de vídeo, mano. Peguei a mãe da minha e cheguei comigo no exército. Só tem putaria, é isso? Não sei, a maioria é. Os caras é pesados. Olha lá. Ah, não. Ô, Igor. Mas o que que é isso de minha tia? Imagina. Hã? Imagina. Ah, não dá. Olha os caras. Olha lá os caras. Não, qual que foi? Qual que foi o sinal? Esse vídeo aí tá tudo errado. Não. O Torre fez assim, ó. É boa. Falou da minha tia, irmão. Já caguei no ralo do banheiro enquanto eu tomava banho. Foda-se. Ele mandou... É mais pela reação dos caras. É bom, cara. Ele fez carne moída. Ficou pisando? Ficou pisando? Você já cagou no ralo do banheiro? Não, cagar... Mano, cagar no... Limpar a bunda no banho já. Por quê? Tipo assim, se você enfiar a mão na bosta, você lava a mão. Pisou na bosta, você lava o pé. Por que quando você caga, você não lava o cu? Tem que só passar o papel? Tem que lavar, viado. Tem que ter o bidêzinho. É o bidê que lava o cu? Se você pegasse um cocô na mão, você ia lavar a mão ou passar papel na mão? Lavar? Eu ia passar papel. Já limpa, já. O bidê é foda que dá prazer. Não, mano, eu não gosto. Eu tenho um trauma, na verdade. Porque tem aqueles negócios de uma perneira quente e outra perneira fria, né? Aí uma vez eu falei, vou usar esse bagulho aqui, né? Acho que é mais prático. Então eu sentei pra depois ligar a água. Mano, eu liguei a quente. Mas foi um bagulho assim. Queimou o cuzão mesmo? Mano, parecia que tu tava tomando um xoriúgui no cu. O braço inteiro entrou assim pegando fogo. Mano, eu saí assim pulando. E saí pulando. O que que é essa galera aí? Nem foi o cocôzinho. Você tá, mano? Mas eu só selecionei. Tipo aqui, ó. Eu corto os pelos da bunda, não arrasta. O cara achou que isso era um segredo. Não, cortar os pelos da bunda, quem não corta? Você acha que é normal? Cortar os pelos da bunda? É, aparar. Claro. Aparar ou deixar liso? Tanto faz. Aí vai do gosto do pessoal. É que minha mãe fala assim, quem vai recalçado espera a visita. Então minha mãe tá esperando meu pai voltar desde 2007. Porque ela tá varrendo, varrendo e nada. Quem raspa a bunda aí? Você raspa a bunda, Breno? Por que você raspa a bunda? Fica mais conchegante na cueca? Porque o cara é todo liso e vai ter o cu peludo. Você me chamou aqui pra putaria e escatologia? O que que é escatologia que eu não manjo? É isso aqui. Falar de cocô, escatologia? Você manda, hein? Eu sou um caganeiro, né? Ó, solta. Gosto do meu melhor amigo, então sempre que alguém vem me dizer que quer pegar ele, eu digo que ele é gay. O que que você acha disso? É ela que fala pra ele, eu gosto de você e pronto. Né, fica atrasando o lado do cara. Atrapalha o cara, se atrapalha. Podia que aguentar o nome dela aqui pra você, melhor amigo? Não, Julio. Não, foi sem querer. Namoro uma mina, só que a mãe é a maior gata e ela me deu moral. Aí tô comendo as duas. Mano, isso aqui. O cara vive num pornô, né, mano? É, a vida do cara é um grande pornô, né? O que que você acha disso? Eu acho que é uma enrascada, né? É uma enrascada? Agora vai dar um buchicho. Mano, mas que fita feia dá miséria. Imagina o jantar de família. O que que você acha, tu é? É tipo, é tipo a atualidade com perna, perna, roçando perna embaixo da mesa. É os caras almoçando, ó. É, bom pra fio, bom pro feio. E o pai dessa menina? É corno e ainda cede a filha pro cara. Tadinho, é o mais desfavorecido da história, né? O que que você faz quando você descobre, assim? Mano, é que eu não corro riso se você tá lá na brincade pelo meu pai. Que já foi, né? Nossa, acho que... Você ia terminar com a mina? Acho que ia morar na rua. Morar na rua e solteira. É assim que... É melhor a solução? É isso que cria mendigo, mano. Tá laricagem. Já passei desodorante no cu porque não sabia limpar. Não pode ser que o cara era criança. E a criança não sabe limpar a bunda, mas sabe o que é um... Um desodorante? Cheiro de carne? Pô, tá bom? Pô, tá bom mesmo. Subiu o rocheiro de churrasco. Churão bom? Churão. Diga, yo, skate. O que? Oxente. Ah, não, 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 não. Desceu, desceu, desceu. Peguei meu amigo na casa dele transando com a avó da ex dele. Ah. Com a avó, viado. Mano. Imagina você pega um amigo seu comendo sua avó. Nossa, eu ia achar da hora. Porque minha avó faz tempo que ela não paga. Tá, às vezes foi isso que aconteceu. Ela entrou no psicológico do cara. Então. Ele foi na cozinha pegar um copo d'água e chegou lá, tá velho. Então. Eu tô aqui de andador faz tempo que eu não desbloque. Peguei meu pai vendo pornô. Aí é legal. Eu também queria pegar. Mano, pra mim ia ser foda. Ele queria estar vivo, né? Eu também. Eu queria. Eu ia dar um abraço nele batendo punheta. Entupi a privada de um parça meu. Peguei o cocô com a sacolinha e joguei pela janela do banheiro. Mano, eu já fiz isso. Quem não já cagou em algum lugar que, tipo, você não quer ser notado que você está cagando? Entope. E tem que sumir com o cocô. Eu volto ele pra bunda. É supositório. Eu já caguei na sacola, de ideia. Onde você estava? No Nordeste, mano. Não, não, não. Ele jogou a sacolinha também. Ele estava em São Paulo. Eu joguei no sinistério que era do lado da casa de eu morar. Nossa, adubou os mortos? Mas era o quê? Zoeira? Não, a gente teve um problema com o banheiro, João. Mas imagina, viado. Você acabou de começar a namorar a tatá. Foi pra casa dela lá no sul. Tipo, ah, tem umas duas, três semanas de namoro. Aí, mano, te bate aquele bagulho que você precisa cagar. Aí você vai no banheiro, caga, mas quer cagar de um milhão pra ninguém perceber se está cagando. Não, eu demoro. Foda-se. Ah, entupi. Galera, entupi o banheiro. Mano, hemorróide. Eu pedi pomada pro meu sogro. Não vou falar do cocô? Caralho, mano. Aí é evolução mesmo. Pô, eu sou ser humano evoluído, caralho. Você já teve hemorroida? Viado, é a pior coisa do mundo, né? A bunda ardendo o dia inteiro. Tá só a linguinha pra fora, né? Sem motivo. E tem que ficar guardando a linguinha da hemorroida. Quando ela tá pra fora, ela arde. Mas se você põe ela pra dentro, para, porque o lugar dela é dentro. Então você tem que vir e guardar toda hora. Aí ela sai, hum, aí já era. É horrível. Um dia você vai ter. Já comi uma mina que estava menstruada e ainda chupei o sangue dela. É o morcego? Zubate. Você tem as morais? Não tenho. Não, nem esse aqui, que esse aqui é embaçado. Já botei o palhaço pra chorar cheirando a calcinha da minha tia. Não, mano. Se fosse da prima, pelo menos. Ah, Igor, tá tudo errado esse vídeo aqui. É o vídeo mais errado da internet brasileira. Sério? Comi a irmã do meu melhor amigo na cama da mãe dele enquanto ele jogava no Play 2. Ixi. Tom Ryder. Qualquer um jogo. Crash Band Cut. E comeu. E ele tava do lado jogando no Play 2? Devia dar por ali. E não percebeu? Não. Mas tem cara que liga mais pro Play 2, né? Mano, o cara era viciado. Se for God of War, na moral, tava no chefão. Eu flagrei o pai da minha ex traindo a mãe dela na sorveteria da família. Eu juro. Mano. Qual que era o sorvete? Ah, você viu a São Flax. Então dá um bom dia, mano. Eu falo assim, ô, seu Júlio. Caralho, viado. Eu ia fazer assim de longe, ó. Vai comer na minha mão, galera, né? Tá aqui na minha mão. Já era. O cara podia fazer o que quisesse. Pô, e aquele sorvete? Free test sorvete eterno, mano. Mano, ele ia falar assim, Só isso. Eu ia passar bem baixinho e falar no ouvido dele. Você é feta. Pilagra. Filagra da puta. Não, aí não. Ah, não. Aí também é demais. No dia que eu fui demitido, a mulher do patrão ficou com receio e acabou transando comigo. Oxi. Que solidariedade. É, isso aqui é mentira. Imagina nessa crise agora o que aconteceu nessa empresa. Caramba, mano. Não é um segredo, mas no velório do meu avô eu peguei minha prima. Ah, mano, qual? Ô, meu Deus do céu. Ô, cadáver lá, mano. Nem esfriou o velho. Nem esfriou o velho, os caras se pegando. Você acha certo pegar prima? Quem acha certo pegar prima, pelo amor de Deus? Não dá, não dá, não dá. É bem do grau, né? Mano, eu já peguei os meus pais fazendo sexo e não era normal. Ela estava amarrada e tudo mais. Eu já peguei minha mãe amarrada também, mas era um sequestro. A operação de risco está no ar. É hora de ação. Ah, não. É, tudo isso é dele pra mim, os ruim. Ah, não, não, não. Não, não. Não, não. Não, lê, lê, lê. Cara, não conta. Por favor, eu sou viciado em apertar o meu cocô com a mão. Essa é foda. Tipo Aria e a cinética, tá ligado? Alguém fala pra ele que já tem a moeba venda no mercado. Não precisa cagar na mão. Mano, que nojo. E aí entra naquela história. Vai passar o papel na mão ou vai lavar a mão? Eu acho que ele deve gostar, mano. Gente, esse vídeo está catastrófico. Não, esse vídeo aqui está horrível. Mas é assim que encerramos. Horripilante. Rapaziada, se vocês gostaram, e querem que tenha a segunda parte? Eu não quero. Não quer mesmo? Não, mas se eu te chamar pra ler a segunda parte, você vai, não vai? Talvez não. Tá, mas vai sim. Deixe seu like, se inscreva no canal. Eu estou horrorizado, eu estou mal. Imagina o que eles têm medo de contar. Porque isso os caras têm coragem de contar. Imagina o que eles têm medo. Mano. Gente. Mas muito obrigado, tá? Por estar aqui. Nossa, estou muito feliz. É nóis. Tamo junto. O que você faz de horrível assim? Vem sangue, ótimo. É nóis. Eu amo junto. Eu não sei.